Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fabledon e agora que estou acompanhando uma fazendeirinha aqui, ela está de boa ali vivendo a sua vida de conto de fadas, não sei para quem é um conto de fadas essa vida aí, mas ela está mas ela está trabalhando, tem que ganhar a vida dela, tem que ganhar o sustento da família Bom, o primeiro episódio foi um episódio mais correria, para mostrar o máximo possível para quem vai ter o primeiro contato com o jogo, realmente, mas daqui para frente a gente não precisa mais ir com tanta pressa e também até mesmo porque daqui para frente vai ser tudo praticamente spoiler do que vem aí no Early Access, eu estou aqui, até onde eu fui aqui mais ou menos eu acredito que tinha na demo, acho que na demo tinha algumas limitações de quantidade de gente e tal, mas basicamente o que eu mostrei no primeiro episódio era o que já tinha até o momento na demo, e daqui para frente nesse episódio provavelmente já vai ter spoiler já, então vamos acelerar o jogo aqui, vamos dar boas-vindas aqui a mais dois visitantes, beleza? O próximo status de Vila Grande é com 42 de população e eu acredito que com 42, não sei, não tenho certeza se já libera já os aldeões eles estão construindo aqui o restante das construções que eu coloquei no episódio passado inclusive a guilda dos mensageiros e o moinho, né? O mapa eu não cheguei a mostrar muito bem para vocês no outro episódio, mas assim, no mapa atualmente a única coisa que tem de útil, tá? São as árvores, são as árvores, que somos nós, né? São as árvores que tem no mapa atualmente as ruínas, precisa do herói, inclusive tem que fazer a cabana do herói, né? Tem também esse poço aqui, ó, líquido prismático que ainda não dá para utilizar e tem ferro e pedra, né? Pedra também já se usa tem os porquinhos, né? Que dá para colocar eles dentro do chiqueiro e aqui, ó, tem o ferro, tá? As minas de ferro mas ainda não dá para utilizar, as construções estão travadas ainda que lida com o líquido prismático e com o ferro e as construções de água, a única que funciona é o... é uma decorativa, né? Que no caso é o... é o farol, né? Mas o jogo é bonitinho, sim, ele é bem feitinho, tá aí, ó, tá vendo? É bem, bem ok, né? Mas, né? Se eles continuarem com esse tipo de desenvolvimento, tá indo bem pra caramba. Vamos voltar aqui para a base, vamos ver o que tem aqui para a gente aqui, ó. É... Príncipe Marcelo, já é hora de celebrarmos. Quando as coisas estão difíceis, um festival pode ajudar todo mundo a superar as adversidades. Quando as coisas estão boas, um festival melhora tudo ainda mais. O que temos a perder? É planejar uma festa aqui, eu tenho que pagar 100 moedas, ó, eu tenho 877, tá bom, né? Vamos pagar aqui, vai melhorar a felicidade geral aí da galera. Mostra aqui em cima aqui, ó. Todos os fabulinhos ganham mais 10 de felicidade durante 30 dias. Aí minha felicidade global aqui foi pra 76 agora, tava em 66, né? Eu acho. As ovelhinhas tá aqui, ainda não dá pra utilizar elas. A guilda dos mensageiros está pronta, e aí clicamos nela e colocamos um mensageiro aqui. Dá pra pôr dois, tá? Porque aí dá pra fazer duas mensagens ao mesmo tempo. Deixa eu reivindicar aqui minha... Pera aí, trazer mais dois aqui. Aí, beleza. Vamos fazer mais casas. Que eu quero essa galera com local pra... Pra morar. Chegou o inverno. Construir mais uma. Dá pra pôr aqui. Mais duas. E mais três. Beleza. Vai ficar em volta da pedra mesmo, tá? Porque essa pedra uma hora ela vai sumir daqui. Então, ó lá, tá vendo? Já tem 218 pedra. Então deixa eles construírem aí as casinhas. Eu vou botar mais casas aqui. Como eu expliquei no primeiro episódio, né? Talvez muitos não entenderam ainda. Eu não tô muito preocupado com estética aqui nesse início aqui, porque, como eu falei, né? É interessante começar a se preocupar com isso só na vila quando chegam os aldeões, né? Que são os que eles chamam de plebeus, né? No roadmap eles chamam de plebeus, eu acho. Porque aí tem umas construções diferenciadas, tem umas mecânicasinhas diferentes, a maneira como as vilas são feitas. Não gasta tanto espaço assim quanto a dos fazendeiros. É mais fácil de você gerir o espaço com eles. Vamos reivindicar aqui nossa recompensa. E agora liberou aqui pra gente a mecânica do mapa mundo, ó. Se eu clicar aqui, ó, agora eu tenho acesso. Ó, tá vendo? Os reinos aqui estão bloqueados aqui em volta, ó. Mas tem dois reinos, fora o meu aqui, que eu posso clicar pra verificar, ó. Tem um reino aqui que eu posso enviar o mensageiro pra descobrir quem é. E tem esse outro reino aqui que eu também posso enviar o mensageiro, ó. Então vamos enviar um pra cá, certo? E vamos colocar mais um mensageiro aqui que eu vou enviar pro outro reino também, ó. Vamos lá no mapa mundo de novo e vamos enviar um mensageiro pra cá que a gente tem que descobrir quem são, né? Então eu enviei uma delegação, aí ele mostra ali qual é o reino que eu tô mandando, a chance de sucesso, que provavelmente vai ter situações que vai ser alteradas aqui. Mais pra frente no jogo vai ter diplomacia, tá? Vai ter comércio também mais pra frente no jogo, mas por enquanto ainda não tem, certo? Então quanto mais longe, mais dias, né? Então o Uker chega em seis dias, que é do lado do meu reino, e Tricur chega em oito dias, né? Porque é mais longe lá do meu reino, certo? Vamos ver qual que é a próxima missão. Quando o mensageiro tiver chegado, cumprimente o monarca do reino recém descoberto. Ok, agora é só esperar o monarca chegar e esperar a minha vila aí crescendo, ó. Mais dois camponeses, venha. Certo? E agora nós temos aí um dinheirinho sobrando, né? Mas eu por enquanto ainda não vou gastar esse dinheiro, porque eu sei que vai ter uma missão aqui que ela vai me pedir pra guardar uma grana pra poder finalizar ela. Então eu já quero finalizar ela o mais rápido possível, que eu acho que são 500 de ouro. Eu acho que por enquanto no Early Access essa missão é obrigatória. Obrigatória não, né? Ela é padrão, né? Não tem outra missão por enquanto. O jogo ainda não tem um modo livre, né? Fora esse aqui, que é um modo livre. Se você não quiser, você não precisa construir nada. Desculpa, construir nada. Você não precisa fazer missão nenhuma. Se você não quiser, você pode jogar livre desde o início. Só que as missões te ajudam com recompensas, né? Que pode acelerar o seu crescimento. Tá? Então é por isso que eu estou fazendo as missões. Né? Porque se não tivesse recompensa, se fosse missões de tutorial e pudesse pular, eu já teria pulado igual eu sempre faço. Olha lá, tem dois lá, missões ativas. Aqui em cima aqui fica marcado aqui onde é que estão os nossos mensageiros. E detalhe importante, tá? Toda vez que você entra no mapa Mundi, o jogo vai para a velocidade padrão automático. Então quando você volta para cá, se você quiser acelerar o jogo de novo, você tem que voltar aqui para a velocidade 3. Vamos ver até onde vai esse poço aqui. Cadê o poço? Tá aqui, ó. Tá, dá para pôr mais casas aqui embaixo ainda. Vamos botar mais uma casa aqui. Construir. E dá para pôr mais uma ainda aqui. Opa, construí a casa errada aqui, ó. Senão eu não consigo pôr o... Vira ela para lá. Aí, construí. Capítulo 2. Conheça seu par. Eu acho que... Eu não lembro de ter visto o capítulo 3, mas eu acredito que só vai até o capítulo 2 mesmo. Que é o momento onde a gente descobre quem são os que estão em volta da gente. Então aqui em Uker, temos a princesa da colheita, que é a Agnes, que ela já tinha entrado em contato com a gente. Olha lá. Boas-vindas, meu reino prolífico. Suas intenções são honrosas? Sim. Escolha a saudação. É um prazer imenso o nosso encontro. Por favor, aceite esse presente como um símbolo de nossa amizade. Aí eu vou presentear a Agnes com 30 vegetais. Efeito muito positivo no relacionamento. Ou então eu só cumprimento. Olá, espero conhecer você melhor. Claro que nós vamos cumprimentar, né? Toma. Certo? E aí aparece aqui pra gente a mecânica agora de relacionamento com os reinos em volta. A princesa da colheita. O herói. Revele enviando um espião. Não tem espião ainda no jogo. E o exército revele enviando um espião. Não temos ainda essa mecânica liberada. E aqui em Tricor, temos o Giovanni, o príncipe mercador. Olá, vizinhança. Gostaria de fazer negócios? Deixe-me começar o nosso contrato. Percebo que ele, né? Príncipe mercador. E ela, a princesa da colheita. Então você vê que ela tem algo relacionado com plantas e flores e etc, né? E ele tem algo muito mais relacionado com comércio. Tanto é que é um prazer imenso o nosso encontro. Eu posso presentear ele com dinheiro. Ao invés de presentear ele com alimento. Então vamos presentear ele com dinheiro. Pra liberar aqui o nosso relacionamento inicial. Aqui na parte superior você pode flertar e acenar. Certo? Com os dois. Tanto faz, tá? Você pode flertar e acenar com os dois. Mas eu não vi mudança quando faz isso aqui. Acho que é só visual mesmo. Não vi nenhum tipo de alteração. E aí pra que a gente consiga cortejar um dos dois. Pra iniciar um relacionamento. Temos que sair daqui da escala daqui de neutro pra confidente. Não, pra amigo, né? Na verdade. Da escala de neutro pra amigo. Não, peraí. O jogo diz que tem que ser amigo no mínimo. Peraí, mais dois visitantes. Venha. Aê, boa. Novo marco populacional alcançado. Muito bem. Agora podemos chamar de Vila Grande. De agora em diante, sua família esperará pagamentos recorrentes de 40 moedas ao fundo familiar. Recurso. Você recebeu 150 moedas. Alvenaria de pedra. Pra transformar a pedra em bloco de pedra, né? Padaria. Nada é melhor do que o cheiro de um pãozinho que acabou de sair do forno. Porque nós já temos o moinho pra fazer a farinha. E o teatro de rua. Não é muita coisa. Mas todo ator precisa começar de alguma forma. Ok. Vamos só voltar lá pra eu finalizar aqui o que eu tava falando a respeito das mecânicas aqui. Então, pra gente continuar subindo essa barra aqui e poder cortejar essa princesa aqui, eu tenho que enviar um mensageiro e eu tenho que enviar algum presente pra ela. Pra aumentar muito o nosso relacionamento. Ou então, eu posso só mandar um... E aí, tudo bem? Como é que você tá? Oi, sumida, né? Pode mandar um oi, sumida pra ela pra aumentar um pouco. Mas eu quero aumentar muito. Então, eu vou mandar 50 grãos pra ela. Certo? E vamos enviar. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Aqui, com o Giovanni. Aqui, ó. 50 moedas. Posso enviar pra ele também. Sem problema nenhum. Só que é o seguinte. Eu só posso cortejar um de cada vez. Tá? E se eu tiver cortejando um e eu cortejar outro, vai derrubar de uma vez o seu relacionamento com o que você, entre aspas, traiu. Tá? Então, toma cuidado. Ó, vamos lá. Reivindicar aqui mais 70 gold. Certo? E entregue um presente com sucesso. Eu já mandei o presente pra ela e pra ele, né? Mandei presente pros dois. Vamos acelerar o jogo aqui de volta. E aí, liberou aqui pra mim o quê? A padaria. A padaria, ela tem um bônus, ó. Ó lá. Ela tem um bônus de área de ação. Então, eu posso colocar ela aqui. Certo? E posso ir construindo outras padarias em volta. Mas eu tenho que deixar uma pessoa lá pro bônus fazer sentido. Né? Então, não adianta eu simplesmente colocar e não colocar ninguém lá pra trabalhar. Então, eu vou colocar aqui próximo ao moinho, ó. A padoca. Eles já vão construir o moinho. Já tá pronto. Vamos colocar alguém pra trabalhar aqui, ó. Que vai transformar o nosso trigo. Inclusive, a minha comida. Deixa eu ver como é que tá. Colocando aqui em cima aqui, ó. Aproximadamente 41 dias restantes de comida. O ideal é que você sempre tenha acima de 30 dias de comida restante. Né? Porque pra passar pelo menos o inverno inteiro e ter alguma coisa pra comer. E depois, ele no final de 30 dias comeu alguma coisa. Ele vai ter 30 dias ainda restante pra plantar e colher alguma outra coisa pra colher. Então, acredito que 30 dias seja o suficiente de comida. Atualmente, eu tô com 41 dias. Então, tá tranquilo ainda. E a minha plantação aqui, o meu trigo. Ó. Tá vendo? Já tá sendo moído aqui, provavelmente. Ó. Já tem, ó. Tá moendo, ó. 56, 75, ó. Já tá sendo moído. Perfeito, ó. Evento explorador precisa da sua atenção. Mais dois hesitantes. Príncipe Marcelo. Somos chamados de Clube dos Exploradores. Explorar é exatamente o que gostamos de fazer. Há tanto pra explorar lá fora segredos maravilhosos e tesouros escondidos. Poderíamos utilizar um pouco da ajuda para explorar algumas áreas mais perigosas. Talvez seria uma grande tarefa para um verdadeiro herói. Clube dos Exploradores de Fabulinhos. É claro, né? Aqui, ó. Nosso herói chegará logo. E eu tenho 30 dias para desenvolver um herói aqui. Então vamos aceitar. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui, porque agora tem uma missão aí com o tempo. Né? Vamos reivindicar aqui, porque eu entreguei a recompensa. E vamos ver o que mudou aqui agora com a Agnes. Ó. Repara que ainda não ficou o suficiente para cortejar ela. Ou eu preciso dos 100 grãos e é por isso. É, eu preciso dos 100 grãos. Eu não tenho ainda. E para ficar disponível de novo para eu enviar mais um alô para ela. 10 dias. Eu preciso esperar. Eu acho que é a mesma coisa o Tricor aqui, ó. Não, ele eu já posso cortejar. 200 moedas. Bom, como ele já está disponível para cortejar e eu tenho o dinheiro, eu vou cortejar ele já. Certo? Então vamos lá. Pimba. É, tem certeza que deseja começar a cortejar esse monarca? Se já estiver cortejando outra pessoa, você perderá o seu progresso. Foi aquilo que eu falei, ó. Então, ok. Não estou cortejando ninguém. Perfeito. Aí já muda aqui, ó. Agora já fica como primeiro encontro. O primeiro encontro faz parte agora do Early Access. Né? Que é onde disponibiliza aí para você poder agora. Né? Cadê? Ainda não mostrou? Deixa eu ver aqui. Ah, o mensageiro de cortejo está chegando lá. 12 dias. Tem que aguardar. Deixa ele chegar lá primeiro. Certo? E eu estou com a missão aqui em aberto que em 27 dias, ó. Inspecione um encontro com o seu herói. Então eu tenho que vir aqui na parte de... Cadê? Aqui, ó. Militar. E eu tenho que fazer a base do herói. Vamos fazer ela em qualquer lugar, tá? Tanto faz aqui, ó. Vamos fazer ela aqui. Certo? Vamos priorizar essa construção e acelerar o jogo. Eu tenho madeira suficiente, eu acho. Mas se não tiver, eu estou fabricando. Será que dá tempo? Olha a velocidade que produz uma tábua. Na velocidade máxima do jogo. A farinha é um pouco mais rápido. Olha lá. A farinha é interessante, ó. Só que vai dois trigos para cada farinha. Né? E o padaria aqui está pronto. Só falta alguém para trabalhar, ó. E aí eu começo a produzir o meu pãozinho agora. Para transformar o trigo em farinha, né? Na verdade, aqui. Transformar o trigo em farinha. E depois transformar a farinha em pão. Tá? Aqui, ó. A padariazinha. Show de bola. Vamos embora. Tem que esperar o nosso mensageiro chegar lá. 23 dias. E ainda bem que eu construí do lado da serraria, né? Já entrega aqui na hora, já. Tá? Os recursos não precisam estar obrigatoriamente em um armazém para serem entregues. Tá? Os construtores, eles pegam o recurso aonde o recurso estiver. Então, não precisa se preocupar em ter armazéns espalhados. Tá? Às vezes é até bom você não ter o armazém, né? Porque aí você limita a quantidade que está sendo produzida de determinado produto. Mais dois visitantes. Venha. O próximo nível é Cidade Pequena, com 54. Perfeito. Ainda não liberou os plebeus, né? Os aldeões ainda não liberou. Ó, tá chegando a última tábua aqui para iniciar a construção. Beleza. Agora sim. Temos nosso herói. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pausa não, né? Deixa eu diminuir a velocidade. Olha, mas que espécime. Um herói chegou. Deixa eu botar ele mais perto aqui, ó. O herói é o maior guerreiro do seu reino. Ele pode interagir com os segredos no reino, subir de nível e até mesmo equipar-se. Não deu para ler tudo ali, mas era basicamente isso mesmo. O que acontece? O herói, por enquanto no jogo, o que a gente tem de mecânica dele? Nós podemos abrir o arsenal dele e colocar... Aqui, ó. Abrir o arsenal ou um salvador. Abrir o arsenal. E aí eu posso equipar. Tem dois itens, três itens, na verdade, já disponíveis aqui para serem colocados. Eu tenho, no caso, o chapéu e pingentes. Eu posso escolher aqui o chapéu de palha simples com faixa de ferro, que vai me dar mais 10% de armadura e regeneração de vida e vida. E o chapéu de palha, mas que não vai fazer diferença nenhuma, nenhum desses itens aqui. É só para saber que depois vai ter uma mecânica relacionada com o herói e com equipamentos. Então, eu posso simplesmente equipar, certo? Os itens aqui. Olha lá. Já equipou dois itens. Reivindicar aqui, que eu comece o relacionamento com outro monarca. Já está reivindicado, beleza? Certo? E agora o nosso herói está devidamente equipado. Nós podemos sair pelo mundo agora e explorar. Ó. Aqui onde eu comprei aqui, ó. Mova seu herói. Aí eu posso mover meu herói e já posso mover ele direto para cá, ó. Cadê? Clica no herói aqui, ó. E... Opa. Clica no herói aqui e clica com o botão direito para inspecionar. E aí ele deve... Ih, será que ele consegue chegar aqui? Cadê ele? Deixa eu clicar nele. Localizar. Oxi, já chegou, já? Não. Cadê o herói? Eu estou clicando no herói, mas o jogo está me dizendo que ele já está aqui. Cadê ele? Reivindicar aqui. Movo o herói. Ok. Espera aí. Deixa eu mover o herói para outro lugar, só para ver. Mandar ele para cá, ó. Porque eu acho que ele não consegue chegar lá. Putz, eu acho que eu buguei o herói, mano. Aqui, ele aqui, ó. Vamos ver se ele consegue chegar aqui, ó. Putz, ele vai dar toda a volta. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Aqui, ele aqui, ó. Ele estava vindo lá por fora. Será que ele chega lá 12 dias? Olha o rolê. Caramba. Depois eu vou comprar esse terreno aqui ao lado, ó. Na verdade, acho que eu já vou comprar agora. Aqui, ó. Territórios. E vamos comprar esse outro terreno que vai aumentando o preço. Então, vai aumentando de 100 em 100, eu acho. Vamos confirmar aqui a compra. Boas-vindas a mais dois. Obrigado. 10 dias. Vamos ver ele chegando aqui, ó. Está chegando para fazer a exploração. Já, já a gente faz a outra missão ali. Vamos só focar no herói aqui. Chegou. Olha lá, ó. Enquanto investiga as ruínas, o herói encontra muitas relíquias do passado. Roubas de baixo. É roupas, né? De baixo. Talvez vestidas por um grande mago. E que tal esse bule floral? Com certeza, criaram poções nele. Por outro lado, talvez não passe de objetos comuns. Mas esses planos parecem ser bem úteis. E aí, eu liberei aqui carroça de madeira. Uma carroça de madeira decorativa. Olha lá. E a ruína cai. Vamos reivindicar aqui. Recompensa. A recompensa foi nobreza. E aí, eu clico no herói aqui e inspeciono essa outra ruína aqui. Já está ao lado mesmo? Eu acho que aqui libera o farol. Foi o farol mesmo. É isso mesmo. Olha lá. Utilizado para avisar marinheiros abusados que terra está próxima. Ok. Aí, o nosso herói, fora isso aqui, ele não tem utilidade muita não, tá? Aqui no Early Access. Provavelmente deve ter uma árvore aqui em algum lugar. Olha, tem mais ruínas aqui. Tem mais uma ali. Eu acho que só são três ruínas aqui no Early Access mesmo. E a última libera uma estátua. Mas ainda está faltando uma coisa aqui que é uma árvore gigante. Que eu não estou... Aqui, olha. Essa árvore aqui, olha. Que ela libera para a gente um buff aí permanente. Deixa eu só desacelerar o jogo um pouco aqui. Que ela libera para a gente um buff permanente. Ou então, pode trocar por um item. Em algum momento, vamos chegar nela. Vamos só continuar aqui nossas missões. Está uma favela bonita aqui, hein? Vamos lá. Carta. Recebida de Giovanni. Está encantado comigo. Meu encantador príncipe. Ah, o tilintar de moedas. Realmente um dos maiores prazeres da vida de uma pessoa. Obrigado. Giovanni, o príncipe mercador. Continuar. E aí ele diz ali, olha. Primeiro encontro. É uma missão, tá? Giovanni. Sem moedas, a recompensa. Construa uma mesa de dados. Ganhe 500 moedas na mesa de dados. Esse é um saco. E presentei o Giovanni com 500 moedas. É o que eu falei pra vocês. Como é que funciona isso aqui? Aqui, ó. Abre-se uma nova aba. Eita, tomei uma maldição. Maldição da bruxa má. Ih, inclusive não foi um bom momento não, tá? Porque a minha comida, ela estava meio que contada. Mas tá, não está no inverno ainda. Está no verão. E ainda tem outono. Beleza. Ai, o amor jovem. Tão maravilhoso e inocente. Por que você deveria experienciar tanta felicidade em sua juventude quando eu não pude? Estou cansada de ver sua paixão e otimismo. Vamos ver então como seus fabulinhos lidarão com essa minha surpresinha, tá bem? A bruxa má. O que é a maldição? A bruxa transformou todos os seus fabulinhos em esqueletos. A fome dos fabulinhos é dobrada enquanto esse efeito durar. Enquanto esse efeito durar, né? Dias restantes, 10 dias de fome dobrada. Tá, vamos confirmar aqui, ó. Olha lá, tá todo mundo amaldiçoado. Aí, ó. Todo mundo amaldiçoado agora. Tá, qual que era a minha preocupação com a época, a estação do ano, né? Eu não sei se é possível, mas se isso acontecer no inverno, logo antes do inverno ali, e você não tiver comida pra 30 dias, provavelmente vai morrer uma galera, né? Ainda não tem nenhuma penalidade, assim, por morrer gente no jogo, né? A única coisa que acontece é você atrasar a sua evolução no jogo. Mas você pode, sim, matar praticamente toda a sua população. Eu acho que se morrer todo mundo, acho que dá game over, né? Mas se morrer, tipo, 99% da sua população, é... Ah, talvez você morra por... Por ficar sem dinheiro, eu acho também. Não sei. Não vi as formas ainda de dar game over no jogo. Mas, assim, não tem nada negativo nas pessoas morrerem, tá? Eu não vi nada nesse sentido, nenhuma mecânica. Não vi nem eles ficando tristes por isso, tá? Quando alguém morre. Aqui, no caso, é que ele tá triste agora, porque tá perguntando cadê o corpo dele, né? Mas fora isso, nada mais. E aí, a fome fica dobrada, né? Com a fome dobrada, quer dizer que eles comem a cada 7 dias, né? Em vez de 15. Então, tudo fica dobrado. Então, em vez de durar 30 dias aí a fome, dura só 15, assim por diante. Vamos dar boas-vindas aqui a mais 2. E estamos amaldiçoados, mas falta 7 dias, ó. Pra acabar aqui em cima, a maldição da bruxa. Falta 7 dias. Podemos ir pra missão agora. Então, vamos lá. Vamos acelerar. Construo uma mesa de dardos. Então, aqui abriu a aba aqui, ó. Do cortejo, certo? Nesta aba aqui, temos disponível a mesa de dados agora. Então, eu posso construir ela. Ela também pode ser utilizada como decoração. Vou colocar ela... Cadê? Aqui não dá pra pôr... Aqui dá pra colocar, ó. Colocar ela aqui, ó. Pimba. Ao lado aqui da casa, aqui. E aí, vai tábuas, né? Pra construir. Não vai madeira comum, não. Ó, já chegou o material pra construção. Na verdade, tá constru... Cadê? Tá fazendo ainda. Tá fazendo. Ele acumula até 50 tábuas aqui, ó. E aí, se você não quiser fazer muita tábua, você pode simplesmente... É... É... Proibir, né? No seu... Aqui no seu estoque aqui, ó. Você pode proibir um item... Por exemplo, eu não quero que leve e traga tábuas pra cá. Eu quero que as tábuas fiquem disponíveis só lá. Então, eu venho aqui e removo a tábua daqui, ó. Aí, eles não trazem mais tábua pra cá. Assim como o celeiro, ó. Por exemplo, eu não quero que traga mais pra cá, é... O... O grão e nem a farinha. Eu quero que só traga o pão. Pronto. Né? Eu não quero usar o espaço de armazenamento pra armazenar grãos e farinha. Então, aqui eles só vão trazer o pão. Então, o grão vai direto pro moinho, certo? E da farinha vai direto pra padaria. E o pão, aí sim, o cara responsável pelo celeiro aqui, que é o Ralph Ward, vai buscar. Certo? Temos aqui a nossa mesa de apostas. E aí, pra missão, eu preciso ganhar 500 moedas. Mais dois visitantes. Sejam bem-vindos. Obrigado. Na próxima visita, eu já aumento pra cidade pequena. E aqui, ó. É o seguinte. Eu posso apostar entre 50, 100 ou 200 moedas. Certo? Toda vez que eu ganhar, né? Eu vou ganhar o que eu apostei. Se você quiser arriscar com os 200, se você... Que nem eu aqui. Se eu perder três vezes seguido, eu vou ficar sem dinheiro já. Então, como eu tenho que girar aqui até ganhar 500, eu vou colocar nos 50 e vou rolar os dados. E vou começar a rolar aqui, um atrás do outro. Eu não vou nem olhar se eu tô ganhando ou perdendo. Eu só vou olhar ali embaixo, ali, ó. Que já tá agora em 200, ó. Eu acredito que essas primeiras roladas de dados aqui tem uma chance maior de ganhar realmente. Mas pode ver que eu perco também. Olha lá. Você rolou 7, menos 50. Tem que rolar 8 ou mais, né? Esse é o esquema. Lembrando que o máximo que pode dar é 12, né? Então, de 7 pra baixo eu perco. Olha lá. 400 moedas. 450 e 500. Certo? Fiquei com 1080 moedas. Eu acredito que, de agora em diante, a minha chance de rolar 8 ou mais é menor. Porque eu já testei depois, mais pra frente no jogo, quando tava com mais dinheiro. E foi déficit, tá? Eu apostei mais ou menos umas mil moedas e eu perdi essas mil moedas, tá? Não, é, praticamente... Quer dizer, praticamente não. Não teve retorno. Eu saí do prejuízo apostando sem parar mil moedas. Então, não rolou, tá? Então, acho que isso aqui é só pra completar a missão mesmo. Você tem uma chance maior de tirar 8 ou mais. Certo? E agora eu tenho que presentear o Giovanni com 500 moedas pra eu completar o primeiro encontro. Então, vamos lá agora no mapa mundi. Aqui o Giovanni. Vamos presentear ele com 500 moedas. Enviar presente, ó. Pimba. E aí tá indo lá. Chance de 100%. Certo? E aqui em Uker. Ó, mais dois visitantes e eu vou aumentar o nível. Não aumentou? Aê, pô. Novo marco populacional alcançado. Muito bem. Agora podemos nos chamar de cidade pequena. De agora em diante, sua família esperará 60 de moedas do fundo familiar. Aê, pô. É aqui, ó. Agora sim. Na cidade pequena, os aldeões são liberados. Aldeão é o próximo nível da classe de fabulinho. Eles vivem em casas da cidade, pagam mais impostos e podem realizar trabalhos mais complexos. Eles também exigem mais de você para permanecer felizes. Recursos. Você recebe 200 moedas. Aí abre pra gente a aba do condomínio, que é a área central para criar a casa da cidade. Trabalhadores fornecem recursos aos alojamentos anexos. Calma que eu já vou explicar. A casa da cidade que é construída no condomínio, que é o segundo nível do alojamento, adapta-se automaticamente aos seus arredores. Seus moradores pagam mais impostos do que aqueles com o cafofo. Mas são mais exigentes também. E a loja da cidade que também anexa o condomínio. Funciona como um revendedor de recursos perfeito para encurtar as viagens que os trabalhadores para a área que precisam fazer. Ou seja, as coisas são trazidas para a loja da cidade para que os aldeões não precisem vir até a área do campo para comprar. Então é uma lojinha lá dentro do nosso condomínio. Aí libera também o poço da cidade. Fornece água às casas da cidade na área. O bueiro fornece saneamento básico às casas. E a estrada de Paralepípeto. Perfeita para as áreas da cidade e do castelo, que ainda não tem. Fabulinhos tentam priorizar andar pelas estradas. Eles também tentam priorizar andar pela rua de terra. Mas independente, não aumenta a velocidade. Só que agora é o seguinte, vamos lá, vamos continuar. Agora sim. Agora vamos liberar aqui, vamos diminuir a velocidade. Certo? Vamos reivindicar aqui nossa recompensa. Pode coletar. E aí agora, o que acontece? Porque nós estamos no Early Access, não tem mais o que fazer. Eu posso clicar aqui, posso flertar, posso fazer o que eu quiser com ele aqui. Não vai ter o que fazer. Deixa só terminar aqui. Eu já volto aqui. Deixa só terminar de levar a recompensa. Olha lá, seis dias para presentear o cara. Então o que acontece? Quando... Se eu falar que acontece mais uma vez, lascou, né? Quando libera aqui os aldeões no jogo, aí muda completamente a mecânica de construção. Porque aí já não é mais dessa forma aqui que eu construí. Agora a gente depende de um condomínio para que dentro dessa área de condomínio a gente possa construir as casas e as lojas, né? E eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui ele está escrito aqui embaixo, aqui é a missão. Construa um condomínio, certo? Coloque uma fundação de 3x3 atrás do condomínio. Não precisa ser atrás, tá? Pode ser nas laterais também. Construa uma casa da cidade, uma loja da cidade e dê boas-vindas aos seus primeiros aldeões. Espera aí que tem uma missão, um evento aqui, ó. Vossa graça, partimos recentemente de nosso reino natal devido às condições terríveis e que éramos forçados a viver. Esperamos conseguir morar aqui com vocês. No entanto, precisamos de dinheiro para podermos começar uma nova vida. Bolsa Família agora aqui? Prometemos que trabalharemos duro. Então, vamos receber, né? Porque se eu negar aqui a ajuda para eles, eu perco nobreza. Que por enquanto não serve para nada. Mas eu vou receber eles que eu quero mais gente, sim. Quero continuar aumentando o nível da nossa cidade, ó. Próximo marco, ó. 76 de população. Ok, então agora liberou-se aqui uma nova mecânica. Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou liberar esse terreno aqui para trás para a gente começar a brincar com o condomínio. Porque está quase todo livre, né? Tem uma área ali de pedra, ali. Mas... Deixa eu ver se tem uma outra melhor aqui em volta. Essa aqui está muito longe. Mas tem porcos ali, né? Depois eu vou liberar. E está custando 300. Eu vou ter que liberar essa aqui que é a mais próxima. Essa aqui eu vou ter que liberar. Então eu vou liberar aqui. Tem 81 árvores. Ah, tem uma vara de porcos aqui também, ó. Beleza, então eu vou liberar esse aqui mesmo. Perfeito. Confirma. Aí liberou a cidade aqui. Então eu vou afastar agora o meu condomínio da área. De plantação. Porque os plebeus, né? Os aldeões. Eles não gostam de ficar próximo do povão. Eles são mais reservados ali. Então eu vou agora ir para a área de construção. E liberou aqui para mim o condomínio. Aqui no condomínio o que acontece? Está vendo que está já marcado aqui. Que aqui está perigoso para eles. Então eu vou construir mais ou menos aqui o meu condomínio. Nessa área aqui. A distância, como eu já expliquei para vocês, não faz muita diferença não, tá? E aí, ao clicar aqui, ele já mostra para mim ali que eu posso colocar até um total de 30 áreas anexas. Mas o mínimo é 8. O mínimo é 8. E precisa ser pelo menos 3 de distância. Então se eu clicar aqui e segurar, percebam que mesmo se eu esticar, ele não permite. Se eu colocar 2, ele também não permite. Tá? Então o mínimo é 3 por 3. Que seria aqui, ó. Só que eu não quero fazer assim, senão vai ficar feio. Então eu vou puxar aqui uma área. Aqui ficou 6 vezes 3, 18. Não, eu quero fazer com o tamanho máximo aí para a gente ver. Para ficar bacana. Ó, construí aqui uma área de condomínio. Se eu pegar 3 de distância, mais 3 para lá. Aqui ainda ficou estranho. Aqui também não gostei. Se a gente puxar com 4 de distância. Aqui, ó. Dá 30 aqui certinho, ó. Fica 4 de um lado e 5 do outro. Não tem problema, porque agora, se eu deixar ali para randomizar. Olha lá, ó. Se eu randomizar aqui, ó. Ele vai ficar trocando automático as construções que tem lá dentro. Porque ele já colocou todas, ó. Então ele colocou as 12 casas aqui dentro. Ele colocou as 4 lojas aqui dentro. E ele colocou os 2 portões aqui dentro. Certo? Então o meio aqui ficou livre para eles caminharem. Mas como o tamanho mínimo é 3 de largura. Então não tinha muito como escapar. Eu não posso fazer só com 2 de largura. E aí ele construiu ali, ó. Os portões, os dois para trás. Mas se você não gostar da disposição, você pode randomizar. Ou você pode desmarcar aqui. E aí construir. E aí se eu construir com isso aqui desmarcado, eu tenho que vir aqui e colocar a mão um por um. Isso é mais para quem é mais chatinho com questões estéticas, né. Como eu não ligo muito para isso, eu vou randomizar aqui, ó. Achar um mais ou menos legal. Pode ver que todas as ruas ficam... Todas as portas ficam viradas para o lado de fora. Olha lá, ó. Todas as portas ficam viradas para o lado de fora. Até mesmo porque se você construir aqui no condomínio, sim. Se você construir uma casa com a porta virada para as costas de uma outra casa aqui. Você vai travar o seu fabulinho. Ele não vai conseguir entrar. Certo? Aqui para mim está o suficiente. Aldeões agora estão disponíveis. Vamos trazer aqui os visitantes. E vamos confirmar. Vamos dar boas-vindas aqui. Porque eu ainda não posso trazer aldeões para a base, para a cidade. Porque eu ainda não tenho a casa deles, tá. Então eu vou trazer só camponeses pelo menos por enquanto, ó. E vamos confirmar aqui. Certo? É nesse ponto aqui do jogo. Não foi um pouco mais para frente. Não, acho que foi um pouco mais para frente. Eu estava com mais de 100 de população já. Quando eu construir o... Ó, aqui já era. Aqui eu posso simplesmente sair do modo de construção, ó. E assim que eu tiver o ouro necessário para construir, eu construo. Deixa eu ver se... Cadê aqui? O condomínio é aqui, ó. A entrada do condomínio seria essa aqui, né. Vamos deixar juntar a grana para eu poder construir. Aqui, ó. Já tem. Pronto. Olha lá. Custa 708. Por que está custando 708? Tá? Porque ele já está cobrando por tudo. Certo? Está cobrando por todo o tamanho de tudo aqui. Mas isso aqui é só o preço. Tá? Os materiais ainda tem que ser entregue. Então eu vou construir aqui. Certo? E aí o pessoal vai começar a vir construir para cá. Eles sempre vão começar pela área do condomínio. E a partir da área do condomínio aqui, eu já posso começar a passar as estradas de paralelipípedo, ó. Então eu posso puxar para cá. Eu vou ter ouro suficiente para isso? É. Por enquanto eu só tenho ouro para fazer até essa parte aqui. Então vamos acelerar o jogo. Né? Para não ficar travado. E agora é uma questão de tempo para que eles construam tudo aqui. Certo? Por que eu afastei tanto para o lado de cá? Porque depois a gente vai precisar construir mais condomínios. Né? Eu duvido muito que aqui no Early Access seja necessário mais do que um condomínio. Mas dá para chegar a 220 de população com um condomínio só. Até mesmo porque 12 casas, né? A casa aqui dos aldeões, elas só abrigam dois. Elas só abrigam dois aldeões. Então 12 casas dá um total de 24. Então para cada condomínio você vai ter um máximo de 24 aldeões disponíveis. Então um condomínio só vai aumentar 24 a sua população. Então você vai ter que fazer mais condomínios. Por isso que eu puxei para cá. Porque aí eu vou fazendo os condomínios para o lado de ou para trás ou para frente. Né? E por que eu estou colocando a rua aqui de paralelepípedo? Porque aqui a gente libera agora o bueiro. E o bueiro ele só pode ser construído em cima de uma estrada de pedra. Então aqui eu consigo colocar um bueiro aqui. Que ele vai suprir toda essa necessidade. Caramba. Não vai pegar ali o cantinho ali, ó. Eu poderia até desconstruir e mudar ele de lugar. Porque vai sobrar um lugar ali, ó. Vamos colocar aqui por enquanto esse bueiro. Porque depois eu teria que colocar outro de qualquer forma. Não, vamos colocar aqui, ó. Um bueiro aqui e depois eu vou pôr outro aqui. E aí eu consigo construir outro condomínio do lado de cá. Mais dois visitantes. Beleza? Ó, já entregaram madeira aqui. Agora é pedra. Né? Eu acho que eu ainda não estou fabricando os blocos de pedra. Aqui, ó. A pedreira eu ainda não construí. E agora sim é um bom momento para aumentar a quantidade de gente extraindo pedra. Porque até o momento só tinha um extraindo lá. Agora eu vou colocar dois. Né? Chegou a hora. E já vai ter que aumentar aqui a quantidade de aldeões, ó. De camponeses, na verdade. Porque já está chegando no limite de população que pode entrar. Então vamos colocar aqui mais casas para eles. Badeira eu tenho o suficiente. Então está tranquilo. E aí agora chega o momento que, ó. Pode ver que as coisas começam a ficar. Né? Não tenho mais onde construir aqui. Mas como eu falei, eu posso sim construir mais padarias. Posso construir mais estalagens. Né? Mas eu dei prioridade por fazer dessa forma para que a gente chegasse logo nas novidades do Early Access. Né? Que é a parte dos aldeões. Então vou fazer mais casas aqui. Só para a gente dar continuidade. Aqui. Acho que é que o poço não alcança, né? Então terei que fazer outro poço com certeza. Aqui. E mais uma casa aqui. Certo? É... Aquele momento lá eu tinha liberado o farol. Ele fica aqui na parte de... Nessa área aqui, ó. Está vendo? Aí para construir ele eu preciso das pedras. Mas eu ainda não tenho a pedra... O tijolo de pedra. Né? Por isso que eu tenho que fazer a minha alvenaria. Inclusive não era para eu ter feito as casas ainda. Era para eu ter feito a alvenaria. Agora eu vou ter que esperar. Vamos lá no mapa mundo agora. Beleza? Bem-vindos mais dois. Aí aqui, como eu falei para vocês, eu já recebi o que eu tinha para receber desse cara aqui. Ó. Está vendo? Se eu clicar aqui em informações, ó. Eu... Não passa disso aqui no Airlex. Então eu não tenho mais o que receber dele. Então o ideal é que eu vá receber o que a princesa tem para me dar. Cadê a princesa? Aqui, ó. Então eu vou cortejar ela agora e vou perder com ele. Pode sim cortejar para que a gente continue vendo o que vai acontecer. E aí libera para mim a missão dela agora. Não, já era para ter liberado, mas não liberou ainda. Acho que eu tenho que mandar para lá alguém, né? Ou esperar ele chegar. Não, eu tenho que esperar ele chegar lá. Doze dias. E vamos acelerar para que eu junte dinheiro e faça minha alvenaria. Acho que já dá, né? Para fazer alvenaria. Não, duzentos de moeda. Mas olha o tanto que eu já estou ganhando já. Cento e quatro por colheita. Por coleta, né? Na verdade. Evento mundial. Amamos nossos lares, mas a área onde vivemos também poderia receber um pouco de amor. Gostaria mesmo por gentileza que você nos ajudasse a criar uma área que deixasse nossos vizinhos boquiabertos. Seus fabulinhos. Aí ele está dizendo ali, ó. Que eu preciso deixar mais agradável o local onde eles moram. Vamos aceitar aqui, ó. Certo? E a missão é a seguinte. Eu preciso aumentar a desejabilidade de três lares para quinze. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Atualmente, a desejabilidade desses lares aqui está em oito. O que tem mais? Não, está treze aqui, ó. Treze, dez. Ó, esses daqui estão treze, ó. A desejabilidade deles. Então, mais dois pontos aqui. Eu já consigo suprir a demanda. Deixa eu fazer mais um poço aqui. Porque eles não estão chegando... Não está chegando água neles, ó. Vou fazer um poço aqui. Dessa forma. E aí ele já estaca ali com o outro poço, ó. Aí, pronto. Eu preciso juntar dinheiro, né? Eu tenho 38 de 40 dias para fazer isso, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o... Cadê? Liberou aqui para mim, ó. O teatro de rua. Olha lá a área que ele pega. O teatro de rua. Aí eu vou conseguir suprir essa necessidade colocando ele mais ou menos aqui, ó. Certo? Só para completar a missão. Não é obrigatório, não. Mas eu preciso de pedra, né? Aí eu estou travado na alvenaria. Eu devia ter construído ela duas vezes já e não construí. Beleza. Vamos esperar entrar o dinheiro agora. Até mesmo porque não vai ser construído o condomínio aqui, ó. Enquanto eu não fizer a alvenaria. Então agora realmente eu vou ter que esperar. Não tem jeito. Ó, eu troquei aqui. Então só para a gente não perder a missão. Eu troquei para outra estalagem. Tá? Para construir outra estalagem aqui nessa área. Já que não vai dar para fazer o teatro. O teatro eu faço lá no... Na área lá dos aldeões. Deve deixar aqui a estalagem aqui. Ah, é o capítulo 3 aí, ó. Ah, tá. É quando eu falo com o segundo. Entendi. Ó, o primeiro encontro da Agnes é construir uma fazenda de flores. Plantar 40 tulipas e presentear 100 tulipas para ela. Né? 40 campos de tulipa. Né? Inclusive está no inverno. Ó, aqui, ó. Para construir eu preciso de 15 tábuas de madeira. E 100 de ouro. Né? Mas primeiro eu vou construir minha alvenaria porque essa aqui não tem tempo. Olha lá. Construiu aqui. Vamos trazer uma pessoa para trabalhar dentro dessa estalagem. E aí eu já completo aqui a missão. Ó, reivindicar. Só para eu não falhar na missão, né? Certo? E agora sim eu vou fazer minha estalagem. Antes que eu... Minha pedreira... Antes que eu esqueça de novo, ó. Alvenaria de pedras. Vamos colocar ela aqui mais ou menos, ó. Que é perto do condomínio, né? Já fica aqui já no esquema. E vamos acelerar essa construção. Pode priorizar. Já tenho aqui algumas tábuas disponíveis. E pedra é pedra normal aqui, né? Claro, não faria sentido utilizar tijolo de pedra para fazer a alvenaria. Já que é a alvenaria que faz os tijolos de pedra, né? Então não faz sentido mesmo. Agora aqui sim. É só aguardar construir a alvenaria e mais dois visitantes. Obrigado. 76 eu vou para a cidade. Ah, eu esqueci de comentar aqui, né? O fato de eu ter flertado com a Agnes. Ó, aqui o Giovanni. Ficou marcada a carta dele aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Mas eu não tinha lido a carta dele antes. Só que eu já não tô mais nesse estado aí com ele. E aqui, ó. Agora a carta da Agnes, ó. E aí ela sim. Eu tô agora numa situação de... De... Né? De... Como é que é o nome? Ih, esqueci o nome do negócio. De cortejar, né? Eu tô numa situação de cortejar com ela. Então agora ela tá pedindo 100 tulipas. Deixa só construir aqui, meu... É... Pera aí que minha comida tá... Arregando, hein? Ó, 35 dias de comida. Já tá começando a ficar perigoso. Então é interessante sim fazer mais uma fazenda já agora. Nesse momento. Vou fazer pra cá, ó. Fazer perto do moinho aqui. Apesar que aqui perto do moinho seria melhor a de trigo, né? Vou fazer mais uma de abóbora pra cá, ó. E vou usar essa... Vou usar aqui, ó. Essa área aqui, ó. E aí aqui eu posso ir construindo as de abóbora sim, ó. Aonde der pra construir, ó. E aí eu gasto todo o espaço. Aí aqui eu estico pra cá. Quanto deu? 28 ainda. Vixi. Aqui pega a pedra. Aqui já deu 40, ó. E aí construir. E aí eu já posso até fazer mais uma aqui. Mas essa aqui de trigo, ó. Pra já pegar o trigo e levar direto pro... Fazer ela aqui, ó. Dessa forma. E aí eu planto esse restante de espaço aqui de trigo, ó. Assim. E assim. Só que essa mina de ferro aqui, né? Por enquanto eu não tenho como utilizar. Construir aqui mais uma. Eu não tenho como utilizar. Então não tem problema nenhum. Eu cobrir em volta dela porque eu não tenho a construção que iria aqui em cima. Ela fica aqui, ó. Tá vendo? Mina de ferro. Esse recurso estará disponível mais pra frente durante o acesso antecipado, né? Ou seja, não tem ainda como utilizar. E agora é só esperar construir a alvenaria aqui, ó. Ó. Já construiu aqui as duas fazendas. Vamos pôr a galera pra trabalhar aqui. E aqui. Eu tenho mão de obra. Vamos dar uma olhada na visão geral. Se tem alguma casa aqui sem trabalhador. Não. Tá todo mundo trabalhando, ó. Todo mundo trabalhando. Tá tranquilo. Certo? E na visão geral aqui, ó. Vou organizar por profissão. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 9 desempregados. Então eu tenho espaço ainda pra 9 pessoas trabalharem. Cara, então o que eu vou fazer? Vou aproveitar e vou construir aqui, nesse cara aqui, vou construir essa nova construção de pedra aqui, ó. Que é a pedreira, né? Porque tem dois tipos, ó. Tem o acampamento de pedra, que é pra coletar o... A pedra, normalmente, né? E tem aqui a pedreira, que é pra coletar depósito de pedra, mas só que ocupa 3 pessoas. Pode ser empregada aqui. Aqui 2, né? E aqui 3. Essa é a diferença de um puro. Pô, só que esse aqui usa muita tábua pra fazer. E eu não vejo necessidade de tanta pedra assim no momento. Então eu vou usar o acampamento normal. Príncipe Marcelo, como podemos nos chamar de clube dos amantes da comida, se nem mesmo temos pão para acompanhar as nossas refeições? Francamente, isso é um ultraje. Precisamos de pão para nossos encontros ou a nossa vila ficará em ruínas. Clube dos amantes da comida fabulina. Eles querem pão fresquinho em 30 dias. É claro, vou conseguir o pão pra vocês. Toma. Eu tenho que fabricar 10 pães em 30 dias. Tranquilo, já tô fabricando pão. Deveria, pelo menos, tá, né? Quanto falta pra colher isso aqui? Ah, tá colhendo agora. Ufa. Aí, já vai produzir a farinha, que já está produzindo e já vai produzir o pão. Então tá tranquilo. Então, como eu tava falando, eu vou fazer o acampamento de pedra comum aqui mesmo, que é mais barato. Ah, não aceita. Sabia que tinha alguma coisa errada. Essa grandona aqui de mil, ó, ela só aceita a pedreira. Isso aqui tá fora da minha área? Não, né? Aqui, ó. Só aceita a pedreira, ó. Então não teve jeito. Teve que ser essa aqui mesmo. Pra pegar mil de pedra aqui. Bem que eu tava vendo que tinha alguma coisa errada. Tava muito fácil. Esse menorzinho aqui, ó, pode ser com depósito de pedra pequeno. Ok? Visitantes, pode trazer. Venha. Construiu. Aqui, agora sim. Temos alvenaria. Bota alguém pra trabalhar aqui. Talvez eu até faça mais uma alvenaria, viu? Eu tenho ouro. Vou fazer mais uma alvenaria. Colocar até aqui, ó. A desabilidade dessa área tá horrível, né? Porque tô socando tranqueira ali. Vou priorizar pra construir essa aqui, ó. E aí, pra gente finalizar aqui o episódio, vamos só aguardar construir pelo menos a entrada do condomínio. E aí, no próximo episódio, a gente consegue finalizar ele totalmente, né? E aí vai ficar mais legal de mostrar em um episódio só todo o processo de construção do condomínio. Eu tenho que ainda fazer a fazenda de flores. Deixo pro próximo episódio. O pão já tá sendo produzido. E essa missão aqui também vai ser completada no próximo episódio. Deixa só fazer aqui a pedra. Aqui, ó. Vamos priorizar essa construção aqui, que já foi entregue toda a madeira. Enquanto não construir o condomínio, nenhuma das construções anexas vão ser feitas. Então tem que aguardar. E mais dois visitantes, venha. População 72. Quase cidade já, hein? Olha lá, o cara trabalhando ali, ó. Fazendo os blocos de pedra. Quem é esse trabalhador aqui? Roger Ward. Tá chegando aqui o material. Olha lá, ó. Já tá construindo a entrada do condomínio. Muito bom. Posso reivindicar aqui, que eu já produzi 10 pães, ó. Venha. Certo? E com isso, finalizamos a entrada do condomínio. Agora, assim que terminar aqui, ó. Já vai disponibilizar a entrega de todos os outros materiais. Olha lá, ó. Agora sim, aparece ali disponível pra entregar todos os materiais. Se você quiser, você já pode configurar os... As lojas. Quer ver, ó? Deixa eu achar uma loja. Aqui, ó. A loja da cidade, ó. Ela tá aqui, que é pra receber carne de porco nela. Mas eu ainda não tenho. Então eu posso trocar pra pão, por exemplo. Aí, vamos ver as outras lojas aqui, ó. Aqui é loja também, ó. Carne de porco. Aí, vegetal. E aí, aqui é loja também. Deixa eu ver. Não, aqui é casa. Casa também. Casa. Casa. Aqui, aqui tá pão. Vamos trocar. Deixa pão mesmo. Não, farinha. Farinha. Aqui, deixa vegetal. Certo? Então, vai entregar todos os produtos que eu tenho disponíveis aqui pra ser entregue. Tem uma missãozinha que eu vou fazer ela pra finalizar. Os pedintes, né? Tá bom. Toma. Pão e vegetais. Não enche o saco. E 653 de dinheiros de novo. Como eu falei pra vocês, pode ver que, tipo, pra evoluir em termos de dinheiro, é muito mais viável que você sempre vá pegando os aldeões. Sempre vá pegando o tempo inteiro, né? É claro que eu tô numa situação aqui que eu tô acelerando o jogo o máximo possível pra mostrar pra vocês o que tem no jogo. Né? Mas uma situação normal que você estiver jogando aí tranquilamente sua base. Aí, você pode evoluir com calma. Você pode não querer pegar as pessoas. Você pode ir desenvolvendo ali. Você pode fazer uma vilazinha bonitinha com as estradinhas de terra. Tudo certinho. Não tem problema nenhum. Vocês sabem como é que eu mostro o jogo pra vocês. Né? Eu não ligo muito pra parte estética. Eu ligo mais pra parte mecânica. Certo? Então, finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, já vamos iniciar aqui a construção dos... Das casas, né? Das lojas. Pra começar a trazer aldeões pra base no próximo episódio. A gente se vê lá. Valeu. Falou.